E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é principalmente pra você que é um adolescente e jovem cristão. A palavra vai ser rápida, mas eu quero que você preste muita atenção. Tem um versículo muito incrível na palavra de Deus que, assim, se você seguir a risca isso aqui, você vai evitar muita dor desnecessária no seu coração, muita lembrança ruim, traumas, histórias ruins pra contar, sabe? E você vai evitar quebrar a cara muitas vezes. Então, presta atenção. Aqui diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Só lembrando que aqui, Timóteo, o livro de Timóteo na Bíblia, é uma carta que Paulo escreveu para o jovem Timóteo, que era um jovem cristão. Então, aqui Paulo diz assim, Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Isso aqui é o segredo. Fuja dos desejos malignos da juventude, ou fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Ah, Helena, mas é uma fase tão linda. Por que que é errado? Eu tenho que fugir das paixões da juventude? Eu te falo. Porque quando a gente é jovem, a gente é adolescente, nós achamos que somos maduros. Um exemplo. Digamos que você agora tem 16 anos. Se eu te perguntasse assim, Ei, quando você tinha 14 anos, você era maduro? Você provavelmente vai ficar tipo, Claro que não. Nossa, eu fazia cada coisa. Ai, eu falava cada coisa. E aí você sente tipo uma vergonha, assim, de quem você era, de roupas que você usava, de jeitos que você tinha, de coisas que você fazia. Enfim. E eu falo pra você. Digamos que você tá com 16 agora. Se eu te perguntasse essa mesma coisa, daqui a dois anos, quando você tivesse 18, você ia dizer a mesma coisa. Você ia dizer, Nossa, eu com 16? Ai, eu fazia tanta coisa desnecessária. Meu, olha... Você ia sentir uma vergonha, sabe? De certas coisas que você fazia, pensava, agia, com a idade que você tem agora. A fase da adolescência é uma fase de profunda e constante transformação. Transformação. Transformação em todos os sentidos. Mental, psicológico, emocional, físico e espiritual também. Então, é por isso que Paulo diz assim, fuja de tudo aquilo que estimule as paixões da juventude. Porque, principalmente essa questão de estar apaixonado, enfim, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, os jovens, eles ficam tão cegos por causa da paixão que eles não enxergam coisas óbvias no caráter do outro. Que não tem a menor compatibilidade com um cristão. Tem muitos jovens cristãos que chegam nessa fase, eles não veem problema nenhum em ter um relacionamento de jogo desigual. A pessoa, tipo, não estuda, não tem foco no futuro, não tem nada a ver com as coisas de Deus. E o outro acha que não. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, eu tô apaixonado e é tudo isso que a gente precisa. A paixão, ela não é suficiente para sustentar um relacionamento, um namoro, um compromisso de verdade. Lembrando também que todo namoro cristão começa se o foco for casamento. Então, né, meu amor? Vamos parar para pensar aqui, né? Se você tem, tipo, 14 anos e você já quer namorar. Você tá afim de casar aí com 16, 17, 18 anos? Eu acho que não, sabe? Você tem que deixar essas coisas mais para frente. Então, por isso que Paulo diz assim, fuja de tudo aquilo que fica estimulando, essas paixões da juventude. Mas antes disso, busque a justiça, a fidelidade. Fidelidade naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você perde o seu tempo, naquilo que você investe a sua vida. E busque o amor e a paz na companhia daqueles que de coração puro buscam o Senhor. Ou seja, primeiro passo, fuja dos desejos malignos da juventude. Siga o amor, a justiça e a fidelidade. Faça isso. Coloque no trono da tua vida. E o último conselho. Busque tudo isso na companhia daqueles que de coração puro também buscam o Senhor. Então, a primeira decisão é sua. Fugir daquilo que te afasta de Deus. Segundo, tomar a decisão de fazer as coisas certas e santificar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é. E viver uma vida de paz, de fidelidade, de justiça e de amor. E o terceiro conselho, ande com pessoas que também buscam a Deus, que tenham o mesmo pensamento que você, que tenham o mesmo foco que você, para que você possa realmente ter boas amizades, ter um bom embasamento. E, meus amores, eu sei que isso pode ser uma coisa difícil, mas eu falo pra vocês, tem coisas que na adolescência eu não entendia. Tipo, certas coisas que os meus pais não me deixavam fazer, ou eles aconselhavam. E às vezes eu não entendia, sabe? E às vezes eu também me questionava se valia realmente a pena eu seguir aqueles princípios que eu julgava serem corretos. Só que os anos passaram, hoje eu cresci, eu casei. E eu posso falar pra vocês, assim, com todas as letras, o quanto eu sou grata e feliz a Deus por Ele ter preservado o meu coração, preservado a minha integridade, a minha vida ao lado dEle. E eu ter dito não pra tantas coisas que hoje eu percebo que realmente não eram necessárias, que não iam agregar nada pra mim. E todos aqueles nãos da minha adolescência tiveram um impacto muito positivo na minha vida hoje, em quem eu sou hoje, em quem eu construí hoje, o meu caráter, o meu entendimento. Enfim. Então, assim, ó. Busque o Senhor de todo o seu coração. Entrega a Ele o teu coração. Faça com que Ele seja o dono, o escritor dos teus dias. E a última vez, olha só. Esse é o segredo, meu querido jovem. Pra você se manter puro e ter um futuro brilhante junto com o Senhor. Que Deus te abençoe muito. E se essa mensagem foi capaz de te abençoar, compartilhe com alguém. Beijo. Tchau. Tchau.